Feriados Chineses Este lugar está repleto de empolgação. Vamos dar uma olhadinha. Sem internet. Peça ajuda ao papai ou a mamãe. Colocar dísticos e fazer bolos de arroz torna a atmosfera muito temática. Bolo de Arroz O ano novo chinês chegou. Vamos fazer alguns bolinhos de arroz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos colocar algumas coberturas no bolo de arroz. Óleo de pimenta. Os bolos de arroz estão prontos. Vamos comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloque os dísticos e as lamparinas para comemorar o ano novo chinês. Acenda alguns fogos de artifício para adicionar uma atmosfera temática. Incha o tubo de fogos de artifício. Toque aqui e você verá uma bela amostra de fogos de artifício. Nossa, os fogos de artifício são tão lindos. Nossa, os fogos de artifício são tão lindos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.